Música Você assumindo a prefeitura, você vai dar continuidade a esse tipo de evento nesse formato? Eu tenho uma trajetória em vida e política ao lado do prefeito da Semineto. Um evento como esse que é um sucesso, que proporcionou que toda a rede hoteleira chegasse a 100% de ocupação, que está gerando milhares de empregos e oportunidades de renda no momento difícil que vive o país. Um evento como esse, onde nós conseguimos reunir aqui as maiores atrações do Brasil, projetando nossa cidade para o mundo. Hoje Salvador é manchete nos principais jornais de todo o país e jornais de outros países. Então a iniciativa como essa que é um sucesso, se for o caso do prefeito da Semineto renunciar, tenho certeza que nós vamos não só manter, mas com o apoio dele como governador ampliar, fazer um evento ainda muito maior. Porque hoje nós fazemos o maior réveillon do Brasil, se comparar com o Rio de Janeiro, com o São Paulo, qualquer lugar, um evento público, gratuito, para que as pessoas possam curtir grandes atrações só pagando o que consumir, de graça. Então, meu amigo, é sucesso uma iniciativa como essa e isso merece que nós possamos aplaudir. Então está de parabéns o prefeito e toda a equipe da prefeitura que se empenhou para fazer esse grande réveillon. E essa festa contrasta com a obra que tem do outro lado da rua, que é o Centro de Convenções, que o governo do PT abandonou. É isso aí, não só a festa, mas o Parque dos Ventos, que já iniciou. E daqui a meses, dois, três meses, vamos iniciar o novo Centro de Convenções. Então, à medida que a obra for avançando, você vai ver o que nos diferencia do PT, que é a capacidade administrativa, a capacidade de resolver os problemas, fazer as coisas acontecerem, tirar do papel. E, infelizmente, hoje o Centro de Convenções é o retrato da Bahia. A Bahia que é um caos em todas as áreas. E, justamente por isso, é que a população clama por mudança. E quer que o projeto que Salvador está realizando aqui, a administração da prefeitura possa chegar aos quatro cantos da Bahia, possa chegar ao interior. As cidades do interior querem viver esse momento que Salvador está vivendo.